O julgamento da família Silva era para ter ocorrido exatamente no dia 17 de março, só que o advogado entrou pedindo o adiamento mais uma vez desse julgamento. E, estrategicamente, aquela história agora, nós falamos que o Rio só corre para o mar, porque eles tiveram a sorte de serem contemplados com depósito, ninguém sabe onde é que veio, de 3 milhões e 700 mil, segundo eles, ninguém sabe onde é que veio, tá certo? Mas, no encalço da família Silva, está o Ministério Público querendo saber de onde é que veio esse dinheiro e como é que foram paradas as contas de Bruno Silva, de Sueli Silva, de Solinei Filho e do próprio Solinei, que foi também um dos agraciados, que é um dos agraciados nessa história. Um dos sortudos, né, Galvão? E de Marcelo também, né? Será que ele vai saber dizer de onde é esse dinheiro, Galvão? Aí é onde tá, viu? Aí é onde entra, né? Aí é muito estranho, ele... Após, fica até difícil responder, porque a própria justiça vai ter que interrogá-los para poder ter uma resposta em relação a isso. Mas a única coisa que eles podem, talvez, alegar e falar é que não sabiam disso aí, não ouviram, ninguém contou para eles, nem nada. E, de repente, surgiram as contas. Exatamente. E aí E aí